O cara, porra, tu só aparece aqui quando tu tá na merda, né? Quando tá numa boa, desaparece, não atende ninguém. Tu só olha pra tu mesmo, né? Agora que estourou a merda lá na delegacia, aí ficou difícil pra você também. Aí tu aparece, humilde, atencioso, com sem número de palavras bonitas, etc e tal. Por quê? Por que me considera teu amigo? Porra nenhuma, né? Tá precisando de mim. Tá precisando do nordestino aqui, do paraibinha, do carne seca. Aqui pra tu! Deve ser triste mesmo. Você aí, todo playboy. Aparece alguém. Uma menina lá da faculdade. Olha, gostosinho. Oxe! Filha de não sei quem. Aí tu vai apresentar o amigo aqui, né? Mal vestido. Sentado no meio fio. Todo ferrado. Deve ser triste mesmo. Passa batido. Nem me conhece. Ou não é? É um fudido. É um pobre. Não adianta me olhar com essa cara aí de... Meu Deus! Onde é que ele foi se meter? Pois eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi. A rua... A rua é sinistra. É suja. É barra pesada. Mas tem uma coisa que não tem em qualquer outro lugar. Aqui a gente não precisa fingir nada. Aqui a gente só finge pra polícia. Pro resto, que se dane. Agora eu desapareço da minha frente. Vá! Vá!